Para encerrar essa parte aqui de operadores condicionais, eu vou mostrar agora a opção do else if. Ele é um intermediário entre o if e o else. E agora eu vou mostrar na prática como vai funcionar. Então eu vou criar um novo arquivo aqui, já iniciando essas variáveis para mostrar para você como vai funcionar na prática esse exemplo com o else if. Nesse caso daqui eu vou criar simplesmente uma variável e eu vou ficar verificando os valores dela aqui e fazendo várias comparações através de if e else if. Eu vou mostrar na prática como vai funcionar. Vou fazer primeiramente o nosso if e o else, como nós já estamos acostumados. Aqui eu fiz um if bem comum, simplesmente para verificar se o nome é igual a 14. Se for igual a 14, eu faço a impressão dele por extenso aqui, falando que o número é 14. Obviamente não vai entrar nesse if aqui, vai cair no nosso else, falando que o número não foi identificado. Vamos abrir aqui então? Não identificado. Ok. E se eu quiser fazer mais de uma verificação, por exemplo, verificar se ele é igual a 15, se ele é igual a 16 e assim por diante? Para isso eu posso então trabalhar com o else if. Então se o número for igual a 14, ele entra aqui, eu posso usar um novo else if aqui, para fazer uma nova verificação. Então aqui eu faço a nova condição. Lembrem que esse else if que pode ser emendado, não tem nenhum problema, o PHP permite isso. Então aqui eu vou usar a nova verificação, se o number 1 é igual a 13, eu posso fazer vários else ifs aqui. E um ponto interessante desse else if que tem que ficar bem claro é que ele nunca vai cair em mais de uma dessas condições aqui. Ou ele vai cair nesse, nesse primeiro aqui, ou nesse daqui, ou nesse daqui, ou simplesmente no nosso else. Mas jamais ele vai cair em mais de um aqui. Por isso que nós estamos usando o else if. Se eu quisesse usar a verificação aqui, poderia talvez cair em mais de uma condição, aí eu teria que usar um if separado aqui. aqui para baixo, dessa forma. Mas nesse caso aqui, eu vou entender muito bem nesse cenário aqui, trabalhando com o else if. Então, obviamente, eu vou aplicar primeiramente aqui nesse if, verificar se o valor é igual a 14, obviamente não vai ser, vai vir no de baixo, vai verificar se é igual a 13, também não vai ser, e vai vir nesse aqui, verificar se é igual a 12, se for igual a 12, imprima a mensagem 12 aqui. Caso contrário, eu mostro simplesmente o valor não identificado. Se eu atualizo aqui, veja que ele mostrou a mensagem 12, porque o valor é igual a 12. E como eu disse, nesse caso aqui, como é um exemplo bem simples, eu não preciso ter essas chaves aqui. Posso remover elas, pressionar Ctrl D aqui, para pegar tudo o correspondente igual, deleto, aqui eu vou deletar também essa parte aqui, simplesmente para mostrar que não é obrigado a usar as chaves. como é uma condição bem simples, simplesmente dá um eco, não tem necessidade de mais dessas chaves, continua do mesmo jeito aqui. Então essa é a forma de trabalhar com operadores condicionais, nesse caso aqui, utilizando o else if. O else if ele faz um novo if, caso esse daqui primeiro não atenda, e assim por diante, como você viu nesse exemplo aqui, bem prático. E aí